e galera que massa o flash atinho ó tamanho do flash coisa linda hein a coisa linda é um flechinha é sim tô na dúvida mas acho que é deixa nos comentários tá meio escurinho mas é flash assim né ó corpo bem alongado fininho vamos soltar ele aqui e vai garoto e oito embora olá o remesso lá na na entrada do outro rio e aí trabalhando é um toque dois toques ó bateu bateu perdi muito pernilongo e eu não trouxe um repelente tá mais um pouco aqui vou ter que ir embora porque já tá já tá tarde também o finalzinho de manhã acordei cedinho ó bateu perdi e opa bateu de novo é muito peixe galera eu acordei cedinho para ver a verdade era duas da manhã já tava acordado ansioso para ver pescar e testar meu conjuntinho ultralight mas quebrou né olha lá fazer o que vamos ver se conseguimos trocar a vara aquilo lá era a flecha mesmo ó pezinho ó pezinho aqui vai embora a terra manda mais um arremesso lá e podia entrar um grande um troféu a compensar essa quebrada de vara e aí pernilongo me pegando na cara ó bateu pegou é muito peixe nossa acho que esse é grande hein ó flechinha mais um flecha galera mais um flecha esse aqui maiorzinho já hein show flechinha brabo chama teu pai filho chama teu pai vai bora 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 tá top essa pescarinha deixa eu ver como é que tá o líder acho que aguenta mais bora 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 pegar o pai dos flechas nem que os pernilongo me comam vivo aqui galera minha carretilha também tá com problema para ajudar ó bateu ó tá vendo quer ver minha carretilha ó ela volta ali agora não voltou mas então quando pegar um peixinho melhor não dá para brincar porque é capaz de perder agora travou ó peixinho pequeno ela trava nossa muito peixe nessa pescaria hein galera melhor pescaria de roubalo que eu já fiz na vida não fiz muitas mas com certeza vou fazer porque é muito massa e agora já tô ficando experiente aí se sabe onde achar os bichinhos ó bateu bateu será que veio e escapou ó escapou ó mais um vamos pegar mais um filmando aí show essa pescaria hein seria mais top ainda com o meu conjuntinho ultralight ó já bateu já bateu galera melhorzinha esse aqui também será que é flechinha também sensacional pesca ó veja aqui ó tá vendo tá voltando tem que mandar para manutenção essa carretilha ó aí ó perdi o peixe mas também ia soltar bora pegar mais tá divertido galera vou colocar o camarãozinho maior para ver se chama um maior aí deixa eu trocar aqui se eu pegar eu filmo aí valeu pulou lá galera vamos ver se é mais um flechinho opa opa um pevinha maiorzinho aí ó deu resultado galera coloquei um camarão acho que é oito centímetros oito nove bom maior do que eu tava usando aí ó já veio um pevinha maior aproveitar e guardar esse aqui para comer junto com os outros dois que eu tô levando ali o camarão maior bate menos peixe mas quer dizer tá batendo agora menos peixe porém o primeiro que veio já já foi maiorzinho vamos ver se fisgamos o troféu do dia ó tá vendo tô na saída de um riozinho menor aqui que deságua naquele rio maior que eu tava pescando aí eu tô aqui dentro do menor arremesso lá no começo do rio principal e venho trabalhando ó bateu esse roubalinho ó bateu roubalinho menor aí ele não consegue engolir o camarão ó bateu e veio agora veio roubalinho menor não consegue engolir o camarão o camarãozinho maior né então pega menos peixe mas pega os maiorzinhos esse aqui tá pequenininho bem pequeno vai filho galera agora acho que veio grande agora veio o troféu agora acho que veio o troféu galera tá arrastando o caiaque o troféu foi um enrosco achei que eu tinha me consagrado percebi que não tava brigando só tava pesado aí ó meu troféu vamos lá vamos buscar parece maiorzinho vamos ver é ou pegou de atravessado ok ah caiu aqui puta era grande não dá nada vamos pegar mais faz parte ainda bem que eu não fui embora a hora que eu bravar a galera pode ser que eu saia no preguiço que o vendedor não queira trocar mas pô embora lamentar em casa lamento aqui né e aqui eu esqueci aqui eu esqueço e ainda pego peixe fico feliz nossa nossa joguei longe pegou pelo jeito é grandinho também vamos ver vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês já falei que eu não tô brigando muito porque ah escapou ó tá vendo aqui ó ó o que acontece tem que ter que mandar minha carretilha pro conserto por isso que escapa por isso que não dá pra brigar tantos com eles tem danado pegar mais pegar maior ó tá vendo ó aí de repente ela trava ó ó ó fazer o que semana eu vou ter que resolver o negócio da vara e mandar essa carretilha pro conserto ó pegou outro ó olha brigando pulando ah escapou de novo o que que tá acontecendo meu deus galera acho que agora peguei peguei o troféu hein pegar o passaguaço peguei o peixe bom hein galera o balu bom tirei o camarão cansado em ele pegar o passagua agora o passagua ah é um flecha ou não peguei ó o flechão galera ah que top haha ó o flecha ó a isca aí galera nem sei como é que é o nome dela não dá pra ver hein ó o flecha olha ó o rock top flechão haha flechão não flechinha e pô ah que emoção como briga hein dá a impressão que era um monstro de um peixe top vou soltar tá galera soltar deixa eu tirar uma foto com ele deixa eu tirar uma foto com esse bicho nossa tava filmando o céu só acho flechão lindo não sei se eu já mostrei pra vocês tava filmando da cabeça deixa eu tirar uma foto e galera deixa eu mostrar a soltura do flecha olha aí galera olha aí galera taife obrigado por ter dado teu show vai olha isso dá teu show garoto ah galera valeu a pena ter vindo hein quebrou a varinha a gente tá aí valeu valeu vamos ver se pegamos mais tchau